Música Lá na montanha tem uma casinha Toda enfeitadinha, cheia de florzinha Lá na casinha, em cima da montanha Moram criancinhas que gostam de historinha Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar Suba na montanha e fique quieto assim Suba na montanha e fique quieto assim Per uma vez, o ovo Na fazenda, o novo tia ia nascendo com o sol Mas logo cedo, a galinha ao ver o seu menino vazio Gritou bastante chocada Acudam, meu ovo sumiu Então a galinha foi perguntar aos animais da fazenda Se eles tinham visto o ovinho dela Então ela foi perguntar primeiro à vaca A vaca, a vaquinha, dando leite no curral Você viu o meu ovinho? E a vaca, uuuuh Nem sinal Então a galinha foi perguntar ao pato O pato, patinho, no lago de água gelada Você viu o meu ovinho? E o pato, quac, quac Que nada Então agora a galinha foi perguntar ao cachorro Cachorro, cachorrinho Que tudo fareja e avista Você viu o meu ovinho? E o cachorro, rou, rou Não, nenhuma pista Então a galinha foi perguntar agora ao cavalo Cavalo, cavalinho Galopando bem lixei Você viu o meu ovinho? E o cavalo relincha Uuuuh Nem cheiro Então agora a galinha foi perguntar ao porco Porco, ou porco, porquinho No chiqueiro sem portão Você viu o meu ovinho? E o porco respondeu Oink, oink E eu não Mas espere O que é aquilo? Correndo no milharal É o ovo dando no pé Pega, pega, pessoal De repente Crec, crec Piu, 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 piu Vejam só O que surgiu É o pintinho novo Viva, minha gente Viva o ovo Até amanhã Todos vocês Tudo de novo Outra vez Tchau 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 Tchau